Esse é o Rodário Produções Visita minha casa Visita minha família Visita meu trabalho Faz um milagre em minha vida E quando eu for dormir Senta do meu lado Até quando eu pegar no sono E quando a tempestade Vim me afogar Segura em minha mão Não deixe eu cair, não, não, não Não deixe eu cair, não Não deixe eu cair, não, não, não Visita minha casa Visita minha família Visita meu trabalho Faz um milagre em minha vida E quando eu for dormir Senta do meu lado Até quando eu pegar no sono E quando a tempestade Vim me afogar Segura em minha mão Não deixe eu cair, não, não, não Não deixe eu cair, não Não deixe eu cair, não, 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 não Não deixe eu cair, não, não, não Espírito Santo de Deus Aleluia Faz um milagre em minha vida E quando a tempestade Vim me afogar Segura em minha mão Fale pra ele, meu irmão Adore ao Senhor Abre a tua boca E peça a Deus agora Faz um milagre em minha vida Em nossa vida Aleluia Segura em minha mão Não deixe eu cair, não, não, não Segura em minha mão Diu Esse é o Rodado Produções Uma bala do universo